salve salve família tudo certo com vocês galera estamos aqui para mais um vídeo de compras do mês e esse mês vai ser um pouquinho diferente é verdade a gente vai fazer comprar na nossa cidade porque esse mês a gente não vai precisar de tanta coisa né dispensa tá um pouco cheia é mais mistura hortifruti essas coisas produto de limpeza cereais a gente está bem abastecido então a gente vai deixar para ir no final do mês lá em araçatuba e as misturas hortifruti que a gente sempre costuma comprar aqui a gente vai comprar hoje e vai estar mostrando para vocês né que a gente está mostrando aqui no canal antes de tudo não esqueça de deixar aquele joinha camarada se inscrever aqui embaixo e fazer parte da nossa família beleza então bora lá com a gente pegar um café até que a gente não fica sem café robson tá decidindo qual que vai pegar um só galera vocês vão perceber algumas coisas que a gente compra lá em araçatuba a diferença de preço que aqui depois vocês comenta aqui embaixo vocês acham diferença pega um pega dois pega dois dois leite condensado a italac 3,99 quanto que tá? o italac né é esse? não esse é instantâneo tá 12,99 meu deus tá começando a pegar isso aqui hein o que é que você acha? caramba que mais pra ver não acho que uns 17 reais não lembro isso aqui nem nem de sombra né a gente usa só na roupa branca né 12,99 perna? faz que dá? vamos fazer dá né frango nosso de cada dia ó filé de peito tá 15,99 sobrecojo é 13,99 já teve mais barato mas por enquanto é que tá tendo tá baixando nem a pau meu amor é pegar um pão desse que tá 9,38 e um desse aqui que tá 10,98 pegando uma cenourinha aqui que tá 2,79 um brócolis tá 3,99 uma maçã dessa tá 5,99 dois cremes de ricota desse que tá 6,19 e aí eu vou aproveitar e pegar um cottage ali que tá na oferta pega aqui que tá 7,97 banana aqui tá 4,65 quilos colher um pãozinho pra fazer um hamburgão bem simples com carne e queijas será que vai ser? acho que tem aqui ó mas tinham que era de brioche esse que é mais gostoso fazer um hamburguinho hoje bom o carrinho encerrou assim então ó lotado tá quase transbordando bora lá pagar a conta agora né e aí amor que onde você chuta que vai dar? nossa os dois rins acho que vai dar uns 420 eu vou chutar 450 vamos ver e aí e aí e aí Tchau, tchau. Galerinha, chegamos em casa já, colocamos tudo aqui em cima. Agora a gente vai higienizar e mostrar pra vocês o que nós comprando. Tchau, tchau. Bom, galera, agora eu vou mostrar pra vocês a nossa comprinha. Dessa vez não ocupou toda a bancada, como ocupa mensalmente, né? Mas foi o que a gente falou pra vocês, era mais hortifruti e mistura, tá? Tá que a gente pegou 2kg de carne moída. A gente pegou paleta porque tava mais em conta, nem na oferta, né? Mas tava em conta. Dois cupins. Um a gente quer fazer uns churras e outro a gente... Tava magro, tá, gente? Tava muito gordo, não. E aí a gente vai fazer pra comer o assado durante o mês, né? Ou de panela, sei lá, cozida. Vou ver o que eu consigo fazer com essa carne aqui. E aí pegamos frango, ó, filé de peito, 3 pacotes de filé de peito, 3 pacotes sobrecoxa. Um pacote de morango congelado, ó. A gente gosta bastante de fazer uma vitamina. Tem mussarela e aquele queijo tipo cheddar, né? Pra fazer um hamburgão hoje, que hoje vai ter noite do hambúrguer. Aqui é um queijo cottage, uma manteiga e dois cremes de cota light. Esse pão de brioche, gente, é uma delícia. Bem maciozinho. E café, só um pacotinho de café, porque aqui em casa ainda tinha um. Suco de uva, nossa chalise, que a gente gosta muito de tomar. Ali tem 3 leite condensado e 2 cremes de leite, porque esse mês tem aniversário do sogro. Então vou fazer um bolo pra ele. Dois pacotes de leite, dessa vez a gente não conseguiu pegar o desnatado, porque nem tinha lá no mercado. Então pegamos desse aqui, dois pacotinhos. Um homo pra lavar roupa branca. Chia. Dois tipos de pães integral, ó. Um com castanha e outro normal, que eu gosto bastante. E aí chegamos à parte de hortifruti, ó. Pegamos cenoura, pimentão, cebola, banana, um brócolis, né, porque aqui em casa tava acabando, tinha congelado, mas tá acabando. Uma abóbora pra fazer sopa. Eu acho que um purêzinho também vai rolar dela. É, maçã e uva, que a gente gosta bastante. Então compramos uva. Aí outros hortifruti a gente tinha até algumas coisas, então a gente pegou só isso mesmo. Foi essa a nossa compra do mês. Chutem agora quanto que deu essa brincadeira. Tchau. 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 Woo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma